E aí, turma, tranquilo? Só para um contexto, esse é o Nilo Dutra, atleticano que se vestiu de palhaço após a derrota diante do Fluminense. Deixa o like do vídeo, vamos lá reagir. Áudio, áudio. É só falar, irmão, ou um minuto de silêncio? Boa noite, eu vou dar boa noite porque vocês fazem parte da minha família. Porque na vontade não é dar boa noite. A minha vontade é de xingar, xingar, gritar, berrar, mandar o minuto para aquele lugar, mandar esses jogadores para aquele lugar, mandar a diretoria para aquele lugar. A minha vontade é parabenizar aqueles torcedores do Clube Atlético Milito, Clube Atlético Fausto Vera, Clube Atlético Bernat, Clube Atlético Paulinho. Parabéns para vocês, continuem assim e nós vamos chegar longe. O Clube Atlético Mineiro, que é para quem eu torço, não vai. Mas esses caras vão, esses caras vão. Como hoje estão ganhando muito no Atlético, amanhã estarão ganhando muito no Vasco, no Flamengo, no Corinthians, não sei se eles vão receber. E assim por diante. Agora, parabéns mesmo, de verdade, sem piada e sem brincadeira, vou até tirar isso aqui. Eu quero dar ao Everson. Porque se não fosse o Everson, quatro. Fácil. Fácil, 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 fácil. Então, meus parabéns, de verdade, vai o Everson. O resto é tudo ironia. Desse jeito, o Campeonato Brasileiro já acabou. Para a gente, já acabou. Desse jeito, pegando São Paulo e pegando o próprio Fluminense, do Mano Menezes, como eu disse na última live, a gente tem que respeitar, tem que respeitar, vai ser complicado. Torcida não vai faltar, não vou deixar de torcer, mas já deu. Já deu para essa linha de três, já deu para o Batalha na Zaga. Aos que defendem o Batalha na Zaga, leva o Milito e o Batalha na Zaga, não batalha volante, para casa, com a invenção de moda do Milito. Já deu para o Fausto Vera, que não joga nada. Gente, pelo amor de Deus, quem não vê que o Fausto Vera não joga nada, eu ia falar uma bobagem aqui, mas não vou falar. Como disse o Ale Oliveira, o filhão, não é nem filhinho, o filhão dele não sai. Não sai, ele tirou o Otávio. E não tirou o Fausto Vera, ou o Exausto Vera. Chega! Desse futebol medíocre. Dessa invenção. É uma invenção, uma atrás da outra. Você, Milito, é o professor Pardal. E retiro todos os elogios que eu fiz a você. Todos. Retiro. Professor Pardal. Imbecil. É o que você é. O que você está fazendo com o Atlético é querer mostrar que você tem razão. É querer mostrar que você é melhor. Não, eu aqui, linha de três. Vou botar isso aqui, vai dar certo. Vou tirar o cara da volância, eu lhe jogue mais. Vou botar ele na zaga, porque eu sou o melhor. Você é pior do que o Filipão e pior do que o Kudê. Hoje. Hoje. Se você classificar o Atlético ou na Libertadores ou na Copa do Brasil, não é mais do que obrigação sua. E não queira palmas, não queira elogios. Não queira. E não me vê os puxa-saco aqui se acontecer isso. Ah, vou... Porque eu parti num momento bom. Os erros. E os puxa-saco não viam. Os puxa-sacos não viam. Tanto do jogador como do treinador. E como de dono de clube. Os puxa-saco, dono de clube. Dos menins, do Vitor, do Sérgio Coelho. Porque tem puxa-saco pra tudo. O que nós vimos hoje é uma vergonha. Sabe o Cuiabá que nós empatamos em casa? Nessa casa aqui. Um a um. O Cuiabá tomou de cinco do Palmeiras que tomou a lenhada do Botafogo na Libertadores durante a semana. Os caras tiveram hombridade. Falaram, não. Eu não vi o jogo, não, tá, gente? Só vi o placar. O Cuiabá que empatou com a gente tomou de cinco do Palmeiras e Ribeirão Preto, se não me falha a memória. Não foi nem no Allianz. Não foi nem no Allianz. Então, o problema está no próprio atlético. Está em quem comanda o atlético. É quem escala. Os jogadores têm. Tem problemas? Tem. Tem culpa? Tem. Óbvio. Mas a culpa maior é quem escala. A culpa maior é quem coloca três zagueiros, coloca o pobre coitado do Saraiva para correr igual um louco, que era tudo para o lado dele. Ele estava igual. Ele era lateral, ponta-direita, centro-avante. O pobre coitado do menino contundiu porque não estava aguentando. coloca o exausto Vera que não joga nada. É isso. às vezes chorando. Como disseram aqui, foi uma novela para trazer esse rapaz uma fortuna para isso aí. para isso aí. Com esse valor, poderia ter trazido um jogador de um nível melhor. Mas eu falei, eu não conheço. Tomara que ele seja um bom jogador, mas se mostrou que não é. E vai continuar entrando. E vai continuar entrando. E errando o Milito. Errando o Milito. Se você trouxe, pediu o Davidson. O Davidson não pode jogar a Copa do Brasil quarta-feira por que que você não entrou com o Davidson? Entrou com o Cadu? Por quê? Será que alguém vai te perguntar isso na entrevista coletiva? Será que alguém vai te perguntar mais uma vez por que que você mantém o Batalha na zaga? E eu fiquei sabendo hoje que o Alê Oliveira e o Milito foi o Mário Caixa falou, ele não quer jogar na zaga. Agora que eu vou bater pelos aproveitadores os aproveitadores da imprensa. O Cláudio Rezende que foi um dos porque tem muitos puxa-sacos. Muitos. Os cagantes da vida, os cabeça de ovo da vida e assim vai. Tem muitos puxa-sacos. O Cláudio Rezende que foi um dos que fala assim, o gramado está com problema. O gramado é o problema, né, Paulinho? Hoje na transmissão quero ver falar que foi o gramado. Ó, Cláudio Rezende. Aí o Mário Caixa também. É, eu também quero. Uai, Caixa! Vocês não estavam defendendo? Os caras mudaram. Porque quando está errado vocês falam, quando está certo vocês puxam o saco e quando está... Eu não estou conseguindo entender. Raciocinar. Quando vocês querem, vocês puxam o saco. e quando vocês viram que está tudo... Vamos falar do gramado. A gente tem que falar de algum jeito aqui, ó. Bando de hipócrita! Bando de hipócrita! Como eu digo aqui, eu estou de saco cheio de imprensa. Saco cheio de vocês. Puxa sacos. E aproveitadores. Aproveitadores. Porque que na hora lá fala assim, não, você joga em qualquer campo. Por que que você não pode jogar no campo assim? Ou assado? Porque quanto jogo, quanto time tal, o gramado era bom, você não jogou. Não, você escalou a boca. Você silencio e puxa o saco. Aí agora, querem bater? Aproveitadores! Ah, eu ia falar uma coisa aqui, eu tenho que me controlar. Hoje eu vou ter que me controlar. Hoje eu vou ter que me controlar. Vou ficar só no aproveitadores. Seu Cláudio Rezende e seu Mário Henrique Caixa. Aproveitadores! É, não podem falar mal, né? Porque senão... É isso que eu estou me sentindo hoje. Eu estou me sentindo isso aqui. Um palhaço. E 35 mil, 32 mil pessoas que foram no Mineirão também estão se sentindo palhaços. Vai, Aron. Vai, Aron. Vou colocar só o iniciozinho desse vídeo aqui da voz da torcida. Porque eles colocam justamente quem é o... Álvaro Damião, né? Caralho. Pessoal da Web Rádio Atlético também falando antes do jogo. Vou colocar aqui, turma. Agora, esse negócio aí do Fluminense jogar com três zagueiros eu acho que é uma boa para nós, viu? Os caras não estão acostumados a jogar assim. Vai inventar moda? Vai inventar moda contra o Galo? O Galo está inventando moda. Mas o Mano Menezes também está inventando. Ele está mexendo estruturalmente no time. Eu acho que tem mais chances de dar errado para eles do que para nós. Você me deu um ânimo, viu? É? É, ué. Você me lembrou que o Mano Menezes é treinador deles. É. Junto e misturado. Pode ter certeza. 3x0 o Galo hoje. A torcida do Atlético está empolgada, sabe? E eu acredito nessa empolgação. O Atlético é muito melhor que o Fluminense. Tomara que o Atlético consiga mostrar hoje o que ele vai fazer com o Fluminense na Copa Libertadores. Se for assim, já era, hein? Eu tenho plenas condições de vencer o Fluminense em casa com o elenco que tem à disposição do Milito. Força total. É ganhar, ganhar. Hoje eu vou colocar R$15 no Galo porque eu estou confiante no Galo contra o Fluminense. Ele colocou R$15 porque estava confiante. Estava confiante. R$15 só, hein? Um bom jogo no sábado, né, contra o Fluminense. Jogo complicado, difícil. 4x0 para o Galo. Jogo difícil, 4x0. O Atlético não tem que ter medo do Fluminense. É isso aí. O Atlético tem que ter medo. É muito pelo contrário. É a galera que tem que ter medo do Galo, pô. Galera que tem que ter medo do Galo. O Galo é um time maço. Tem um elenco muito bom. O Galo está lá embaixo que não quer saber. O Galo vai dar aquela rungada e vai começar agora nesse jogo. 3x1 para o Galo. Deixa o like no vídeo. Convido a vocês a se inscreverem também lá no canal da Voz da Torcida. Ele não faz só a reação dos atleticanos, mas também dos times em geral, infelizmente, até mesmo do Cruzeiro. Deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Teremos mais vídeos como esses. Vocês gostam? Deixa o like, compartilha. Esse é o meu parâmetro para trazer mais vídeos para vocês. Esses compilados aí dos atleticanos chorando, mas chorando muito é bom demais, né? Deixa o like e se inscreve. Fui! Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo que você vai anotar, que você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link. Não deixe de clicar porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube.